Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! No vídeo de hoje eu vou ensinar como correr grátis com os personagens de Divertidamente no jogo Disney Speedstorm. Vai aqui em mapa do mundo, quando você chegar em mapa do mundo vão ter vários mundos pra você jogar. Aí tá vendo essa temporada 8 parte 2 aqui ó, termina em 21 dias. Você ainda tem todo esse tempo para poder jogar com os personagens de Divertidamente gratuito. Daí você vem aqui ó, na temporada 8 parte 2, nesse primeiro, capítulo 1. Quando você entrar, você vai entrar no capítulo onde você pode jogar com os personagens. Como por exemplo, Tristeza, daí você vai passando das fases e você joga com o Raiva. Você vai passando de todas as fases e vai liberando mais, aí você joga com a Nojinho e só, bora! Bom, vou começar então rumo a uma memória permanente. Vocês estão prontos galera? Nossa primeira corrida então vai ser com a Saddress, com a Tristeza. E bora nessa. Pra passar de fase, eu tenho que terminar a corrida. Tenho que chegar no top 3 e vencer a corrida. Vamos ver se a gente consegue tudo isso. O carro da Tristeza é esse daqui ó, super lindo, bonitão mesmo. E a Tristeza tá aqui ó, super fofinha. Ela já tá no nível 20 regulado. Então agora é só jogar. Vem comigo! Já vai começar. Vou correr contra o Woody, contra o Detona Ralph e com a Tristeza. Acelera a Tristeza. Vamos segurar o dash aqui pra já sair em rapidão. Vai! Vou ir pela rampa. Vai ser super efetivo. Já usei o Power Up. Dei aquela aceleradinha básica aqui. Opa! Já tô em segundo. Vou tentar ir pela rampa aqui. Peguei um dashzão, mais um dash. Vou sair deslizando pra carregar a barra. Vou virar aqui pra lá direita. Acabei indo pela esquerda mesmo. Agora eu vou usar esse poder da super velocidade aqui. Acelera mais uma vez. Já tô em primeiro. Ai, a Lilo tá atrás de mim e a Angel também. Ai! Como assim? O Woody tava atrás de mim e o jogo nem disse. Eu tava de olho na Lilo e na Angel. Opa! Vai já! Vai já! Usei o poder. Olha isso, olha isso. O poder tá sendo super efetivo. O choro da tristeza fez todo mundo rodar na pista. Nossa, ele foi com um tempão chorando. Parece que eram 20 segundos. Ih, ela vai jogar uma bomba. Ai, vai pegar em mim, vai pegar em mim. Será que eu consegui desvizar? Uau! Usei o campo de força. Eu acho que deu tempo, galera. Pelo que eu percebi ali, eu acho que deu tempo de desviar. Acelera! Vou pegar aqui mais um dashzão. Carregou o meu super dash. Dei um impulso. Tô em primeiro. Vou tentar ir pela rampa. Tô com o poder carregado, mas não vou... Ai, vou usar agora. Vai, 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 vai. O poder tem que pegar na Angel. Ela tá ali na frente. Acelera, acelera, o poder tem que pegar na Angel. Ah, não acredito, galera. Eu não acredito. Vai, só falta um pouquinho. Acelera. Passei, passei, passei. Tem alguém ali na frente, mas é retardatário. Não é possível. Eu tô em primeiro ainda. Se saia. Vou jogar o poder para trás. Espero que tenha acertado. Ai, ela passou bem na hora. Ai, passei dela de novo. Agora vem pra cá. Aquela derrapada pra corregar o dash. Tenta passar aqui pela direita, encurtando o caminho. Tô com o poder ativado de novo. Ela me passou. Usei o poder, usei o poder. Usei mais uma vez o impulso. Vai, tristeza. Ai, meu poder vai pegar nela. Pegou. Uhul, pegou, hein. Pegou, hein. Agora pra cá. O super salto. Joguei a bomba pra trás. Espero que tenha pegado na Angel. E um outro impulso aqui. Mais uma derrapadinha básica. Vou tentar pegar a rampa aqui, ó. Pra usar o dash. Mais uma vez o dash. Vai pegar o super impulso. Acelera. E... Primeiro lugar. Aê! Corrida encerrada. Bom, acabamos o primeiro percurso em primeiro lugar. Termine a corrida. Top 3. Vença a corrida. Já deu bom. Coletei as três recompensas aqui. Gostei de correr com a tristeza, hein. Ela foi muito efetiva. Bom, passamos para a próxima fase. Caminho da ponte. Top 3. Vença a corrida. Vença uma corrida e passe por três geradores. Bom, pra essa daqui agora, a gente pode escolher um outro personagem. Eu vou correr de Mickey. Vamos nessa. Já tá carregando. Nossa, a gente vai correr no Tom Village e tá chovendo. Vou correr contra o Buzz. Ariel. Carro bonito, Ariel. Nossa, a pequena sereia caprichou no carro, hein. 3, 2, 1. Let's go! Já vou começar com aquela derrapada básica pra carregar. Agora dei um impulso. Vou passando pelo dash. Vou usar o poder. Tem gente muito perto. Vou passar... O que que é isso? Quem era aquele? Não sei. Não vou tentar tacar a bomba. Tô muito longe. Será que eu consigo tacar a bomba? Ah, o que? Como é isso? Acho que eu acabei tacando a bomba ou passou o tempo de jogar ela e apareceu de novo. Não, tá muito longe. Eu sabia que não ia pegar, mas eu preferia arriscar. E que eu perdi mais uma vez. Achei estranho. Meu power up foi de arrasta. Agora vai Mickey Mouse. Bom, vou pegar o dashzinho aqui. Mais um dash, mais um dash. Ativei a super velocidade. O carinha me passou ali de novo. Nossa, agora foi muito rápido. Se sai aí, não vem não. Vou deslizando aqui pelo corrimão. Vou usar esse poder aqui antes que alguém me pegue. O super impulso de novo. Peguei aqui a rampa. Vou andando pela parede. No estilo Homem-Aranha. Vai, peguei o dashzinho de novo. Acelera Mickey Mouse. Opa! Volta final. Volta final. Tô acelerando. Joguei a bomba para trás. Se tiver alguém atrás de mim... Levou! Agora para cá. Vou pegar aqui o power upzinho. Super velocidade. Aquele impulso. Agora vou para cá. Ai, não, 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 não. Não vem não. Não vem não. Eu ia derrapando ali como eu sempre vou. Mas vocês perceberam que por razão de alguém me empurrou. Eu não consegui. Vou lançar isso aqui para trás. Lancei. Acelera. Vou lançar de novo para trás aqui. Se tiver alguém atrás de mim. Só que tá levando. Disquinhos giratórios. Acelera. Não pode deixar ninguém me passar. Já tô na reta final. Dei o super impulso. Eu acho que vai dar bom. Vamos tentar vir por aqui, né? Não pegou. Nossa, gente. Nossa. Se alguém me passar agora, eu tô perdido. Porque eu perdi aquela parte de deslizar. Aquilo lá é sempre muito bom. Bom, peguei mais um power up. Power up me fez a defesa. Agora ninguém mais me passa. Vitória. Aê. Deixa eu ver aqui se eu completei tudo. Era o medo que tava tentando me passar o tempo todo. Se saia. Olha lá. Vença no top 3. Vença a corrida. Vença uma corrida e passa por 4 de giradores. Uhul. Tô subindo na categoria. Bom, deixa eu ver agora qual será a próxima corrida. Ah, eu vou abrir caixa. Passe de ouro. Nova categoria concluída. Muito obrigado. Muito obrigado. Tô avançando também no passe, hein? Daí agora a gente abre essa caixa aqui, né? Obter caixa de prêmios. Ganhei moedas de melhoria e moedas de temporada também. 8 mil. Aí sim, hein? Daí agora eu posso correr com o Raiva. Deixa eu ver aqui os meus objetivos então. Top 3. Alcance o top 2 e vença a corrida. Fácil, hein? Olha o carro do Raiva. Que maneiro. Eita, carro top. E olha só a skin dele. Tá bem da hora também, hein? Gostei do carro do Raiva. E aí, estão prontos? Então, só bora. Raiva também tá no nível 20. Nossa, correndo no mapa de Frozen. Let it go, let it go. Vamos correr contra a Eva. Ariel de novo. Tem mais personagens. É porque assim, no comecinho, olha lá. Tem uma mini lá na frente. É que no comecinho ele mostra só alguns. Não mostra todos. Caramba. Caramba. Vou fazer esse Power Up aqui de novo. Tô tentando ao máximo. Ah, não. Ih, tô achando que esse daqui vai ser difícil, hein? Usa tudo o seu poder. Vai, você lera esse kart. Vai, querido. Aí, boa. Fui deslizando ali de novo. Cheguei o Power Up. Se alguém chegar... Ai, bateu. Aí, boa. Usei o Power Up no momento certo. Mas como assim? Dois me passaram. Aí, torrei a mini também. Ai, ele vai bater. Quase. Ai, não. Não é possível, gente. Agora eu vou usar o poder do Raiva na velocidade máxima. Acelera, Raiva. Acelera. Torra todo mundo. É isso aí. Volta final. Ixi, eu acabei batendo. Como foi isso? Taquei a bomba. Errou. Um pouco de tristeza nessa errada que ele deu na bomba. Mas tudo bem. Foi uma mistura dos sentimentos. Foi o Raiva misturado com a tristeza. Torra, 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 torra. Boa. Joga o poder de novo. Vai deslizando aí por cima. Vai que você consegue. Pegou um impulso. Outro power up. Taquei fogo em turno de novo. Se alguém chegar perto de mim, vai torrar. Vai torrar. Olha, não chegaria perto de mim. Usei de novo o power up do Raiva. Vou tentar ir por essa rampa aqui para ver se me dá mais impulso. Acelera, Raiva. Peguei mais o power up do Raiva de novo. Se alguém chegar perto de mim, vai torrar. Já estou logo avisando que vai torrar. Não, não, não. Quase. Ai, bateu. Tentei fugir do Olaf ali. Nossa, Raiva. Esse atalho aí foi até bom, viu? Achei que foi bem efetivo. Ninguém me passa, mas ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Aê! Vitória do Raiva. Tá achando o quê? Que eu não ia vencer, não? Não ia chegar em primeiro lugar, não? Olha lá. Consegui os três objetivos. Sim! Aham! Nossa, galera. Eu achei que a corrida com Raiva tinha ficado mais difícil. E, de fato, estava. Bom, já ganhei aqui. Passe ouro. Nova categoria concluída. Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui. Tem essa corrida aqui em cima. Tem mais caixas para abrir. E mais personagens de divertidamente para jogar. Então, vamos fazer o seguinte. Se vocês gostaram desse jogo e querem que eu jogue mais vezes aqui no canal, já escreva aqui embaixo o seu comentário. Que aí eu posso voltar em um novo vídeo e jogar com os outros personagens também. Beleza? Combinado? E agora eu desafio você a clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. E vir comigo numa nova aventura aqui no canal Peter Toys. Tchau. 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 Tchau.